Olá, a vida e saúde está começando. Que bom que você está aqui ligado na TV Novo Tempo. E hoje vamos falar sobre o poder dos alimentos integrais na saúde do hipertenso. Doenças cardiovasculares são responsáveis por matar pelo maior número de mortes no Brasil. E em mais da metade dos casos, ela é decorrente da pressão alta. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a pressão arterial elevada atinge 30% da população adulta brasileira e está presente em mais de 50% das pessoas na terceira idade. Embora não tenha cura, saiba que apenas incluindo alguns alimentos em sua dieta, a prevenção e o controle já são desenvolvidos naturalmente pelo seu organismo. Para entendermos melhor sobre essas mudanças alimentares que ajudam a combater a hipertensão, vamos conversar com o nutricionista Dr. Matheus Villela. Você já ouviu falar que psiquiatra é só para loucos? Como é feita uma consulta com o psiquiatra? O que é que ele avalia? É igual ao que ocorre nas consultas com os médicos nas clínicas? Assunto de hoje aqui do Claramente com o Dr. César Vasconcelos. E você já sabe que não pode faltar uma receita deliciosa e saudável. Hoje você vai aprender esse gostoso bolo de lentilha e uma salada de rúcula. Hum, tem muito mais esperando por você. Fica aqui com a gente que o Vida e Saúde volta em 30 segundos.